Olá, gente, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de falar de mais um tema, né? Falei de alguns outros aí abaixo do Enjoei, do site do Enjoei, Chinelos Abaiona Pirata, né? Chopee, tem uns temas aí embaixo de experiências que eu passei e que eu tento transmitir aí um conhecimento para evitar que vocês caiam em golpes, né? Que se decepcione, né? Nada melhor do que alguém que passou pela experiência para evitar, né? Passar pela mesma situação. Enfim, e eu aqui sou muito sincera, transparente, então o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E eu vi um dia desse, gente, puxando já para o tema do vídeo, pessoas que estão caindo em golpe do Tinder, né? Pessoas que estão, assim, em busca de uma relação ou de uma diversão ou de um se distrair, né? E acabam caindo nas mãos de pessoas mal intencionadas, pessoas que querem roubar, exigem que essas pessoas que foram vítimas, né? Que conseguiram ser, de certa forma, atraídas, né? Pelo enunciado do Tinder, pela falsa promessa, né? De uma diversão, de um relacionamento, enfim. Essa quarentena está tornando as pessoas, assim, um pouco carentes, né? Eu tenho percebido isso. Uma carência, uma sede de carinho, de sentimento, de amor. E tem pessoas intencionadas que estão se aproveitando disso, né? Que as pessoas ficaram muito tempo isoladas e agora querem retomar, né? As suas atividades amorosas, sejam elas quais forem, né? Então, eu conversei com o meu irmão, que é analista de sistemas, ele tem até engenharia de software, ele, cara, cabeção, sabe? O cara, eu admiro muito ele. E ele me passou umas dicas, né? Porque eu vi que está, em São Paulo, inclusive, né? Segundo a reportagem que eu vi, foi na... Desculpa, gente, que está meio quente, sabe? E eu tenho que ficar me secando, senão fica... É... Eu vi na... Foi na Globo, se eu não me engano, não me lembro. Foi um canal aí que alertou que tem muita gente, não é só a Globo, não, foram vários lugares, né? Band, um monte de canais aqui do Rio, que alertou, né? Pra... Que estava acontecendo muita gente caindo nesse golpe, né? Das pessoas quererem uma relação, quererem se distrair e, na verdade, acabar se tornando vítima, né? De uma situação assim. Então, meu irmão é analista de sistema sem mais enrolação, né? É... Eu vou passar cinco dicas que ele me passou. Na verdade, ele passou quatro dicas e a quinta eu vou incrementar com a cereja do bolo, a psicologia, né? Eu vou complementar aí. Então, eu vou explicar as cinco etapas, as cinco dicas, pra você, pra evitar ou, pelo menos, diminuir a probabilidade de um evento desse acontecer, de você se tornar uma vítima, de você se tornar um alvo, né? A mesma intenção que eu tive com o chinelo Havaiana pirata, eu acho que eles diminuíram as vendas, porque é um absurdo você comprar um produto que vai te prejudicar, você não sabe de onde veio, você não sabe se é tóxico, né? Ah, Flávia, mas aí o chinelo é caro, né? No shopping, na loja oficial da Havaiana, sim. Mas eu compro as minhas, eu, inclusive, tô com uma aqui no pé. Eu compro no mercado, aqui perto, não é mercado de shopping, produto é mais barato, e geralmente eu vou lá no final do mês, porque no final do mês tem desconto, eles abaixam o preço das coisas pra vender, porque as vendas diminuem. Então, a minha costuma, nesse ano de 2022, costuma, até agora, tá custando R$16,00. Então, eu acho que é um valor bem interessante. E a original dura comigo dois anos. Eu sei que é um produto que não me dá alergia. Enfim, o vídeo tá aí explicando, né? Os chinelos Havaiana original versus pirata, tá aí embaixo. Quem quiser conferir, tem todos os detalhes lá, tá? Então, ok? Dica de compra, final do mês. A partir do dia 22, 24, os mercados costumam fazer promoções. Além de você encontrar ele mais vazio, os preços são mais em conta, ok? Geralmente. Nesse, pelo menos, que eu vou, a Havaiana tá R$16,00 no final do mês. Ok? E a pirata que eu comprei foi R$10,00. Então, a diferença é pouca, né? E é um produto que você sabe que não vai dar dor de cabeça. Pelo menos comigo, eu nunca tive problema. Ok? Voltando pro Tinder. Então, meu irmão é de área de informática e ele passou quatro dicas pra você não cair no golpe do Tinder. não é o aplicativo em si que faz isso com você. São as pessoas que utilizam de má índole, que se aproveitam, né? De outras pessoas, da carência afetiva de outras pessoas. Então, a minha intenção com esse vídeo também, além de distrair, divertir e tal, é também dar dicas, utilidade pública, né? Pra vocês evitarem aí golpes, serem enganados. Primeira dica. No Tinder, quando você entra nos perfis, acima do nome, né? Tem o nome da pessoa. Você tá vendo o perfil da pessoa lá. Acima do nome da pessoa, quando é algo verificado pelo aplicativo, ou seja, diminui drasticamente a chance de ser um fake, de ser algo enganoso, é você procurar, esse aqui eu só tinha lilás, eu não tenho caneta azul, mas você vai ver em cima do nome da pessoa, uma estrelinha dessa, azul, com um ok dentro da estrelinha, sabe? Aquela gaivotinha, né? Aquela ok, né? Conferido. É o tal verificado do Tinder. Então, você olhou o perfil de uma pessoa, achou interessante, vê o nome dela, se ela tem essa estrelinha azul no canto superior direito, uma estrelinha azul, tá? Essa estrelinha aqui, com o ok de verificado, né? No canto superior direito do nome da pessoa, do perfil, tá? Isso significa o quê? Que o Tinder verificou se é um perfil oficial, se é um perfil realmente tá ok com o perfil dessa pessoa, tá tudo ok, ela preencheu todos os dados, tá tudo ok, tá? Segunda coisa, segundo filtro para vocês não caírem em golpe, né? O ideal é o quê? Você buscar outras fontes, outras redes sociais perguntas dessa pessoa. Deu um match, começou a conversar, vê se essa pessoa tem Instagram, vê se essa pessoa tem um Instagram. O que é o Instagram? O Instagram é uma rede social também, que a pessoa posta fotos do seu cotidiano, das suas atividades, dos seus hobbies, do seu trabalho, às vezes, né? O que ela faz, atividades que ela faz, exercícios, atividades de rotina. Então, verifica se esse contato tem Instagram, né? Porque quanto mais informação você souber dessa pessoa, por exemplo, Facebook, Instagram, sei lá, outras redes sociais aí que vocês tenham, né? Twitter, quanto mais informação você tiver dessa pessoa, melhor. Entra lá no Instagram e vê se essa pessoa posta com frequência fotos, ou se pelo menos ela usa o Instagram já há algum tempo, se as fotos são todas dela mesma, né? Se ela aparece nas fotos, algumas pelo menos, né? Se essas fotos mostram uma progressão, né? Fotos mais antigas, fotos mais recentes, né? Ou seja, ela usa o Instagram já há algum tempo, isso é uma forma também de você se assegurar que essa pessoa existe, né? Ou Facebook, pede o Facebook dela, vê quanto tempo ela tem esse Facebook, se ela posta lá, se ela tem fotos também dela lá, outras fotos, além das fotos do Tinder, tá? Terceiro item, é, conseguiu verificar que a pessoa tem, rede social e tal, quando adicionar lá no WhatsApp, pede uma videoconferência. O que que é isso? É quando você adiciona uma pessoa no WhatsApp, tem uma opção lá em cima, na linha verde do WhatsApp, tem lá um telefonezinho, né? E tem do lado, tipo uma camerazinha, um ícone de uma camerazinha. Eu vou tentar desenhar mais ou menos aqui, tá? É algo assim, ó. É algo assim, é como se fosse uma camerazinha, sabe? Aquelas câmeras de filmagem. Um quadradinho com o negócio... Aí, eu acho que é isso, ícone, não tenho certeza. Faz uma videoconferência com essa pessoa. E, de preferência, em horários diferentes, em dias diferentes. É uma forma de você verificar se a pessoa condiz com o que tá na foto e a voz dela, né? Se é uma voz agradável, se a conversa dela é agradável. Não tô estimulando ninguém a ficar só no virtual, mas tô dizendo que isso aqui é um filtro a mais que você tem pra ver se realmente aquela pessoa condiz com o que você espera. Tá? Pra você não ir no encontro e ver que não tem nada a ver. Então, isso aqui diminui um pouco essa possibilidade. Então, faz uma videoconferência com a pessoa. Sei lá, segunda de manhã, sexta noite, quinta de tarde. E vai vendo se é a mesma pessoa que conecta. Vai vendo se é a mesma pessoa das fotos. Ouve a voz. Vê se a pessoa tem um discurso equilibrado. Não é uma pessoa angustiada. Ou uma pessoa instável emocionalmente. É bom, né? Verificar. Passou pelo terceiro filtro, vai pro quarto. Primeiro encontro sempre em local cheio. Aqui tá escrito cheio no final. É porque essa câmera, ela pega pouco. Por isso que eu tô lendo pra vocês. Ela dá invertida também, né? Então, quarto item, vá num local cheio. Onde tenha muita gente. De preferência, um shopping. Uma praça pública. Que você veja uma praça pública. Lembrando, uma praça pública que esteja cheia de gente. E que tem uma certa segurança. Você vê que tem um policiamento. Ou você marca no shopping. Que no shopping tem bastante gente. Geralmente é movimentado. E geralmente tem aqueles seguranças do shopping também. Por quê? Porque isso diminui drasticamente. Se essa pessoa tiver com mais intenções. Mesmo você fazendo toda essa análise. Se ela tiver com mais intenções com você. Ela vai se sentir coagida. Ela vai se sentir mais retraída. Pra fazer alguma coisa ruim com você. Porque vai ter gente olhando. Vai ter segurança. Ela vai poder ser presa. Então, os primeiros encontros. Até você sentir confiança nessa pessoa. É bom você marcar em locais movimentados. E que tem uma certa segurança. Câmeras. Entendeu? Porque isso coage. Coíbe. Quem quer aplicar um golpe. Quem quer enganar outra pessoa. Isso diminui bastante a possibilidade. E o quinto é a cereja do bolo. Que eu vou complementar. O bolo já está lindo. Eu vou botar uma cerejinha. Que é as dicas de linguagem corporal e verbal da psicologia. O psicólogo automaticamente. Quando o paciente entra no consultório. Ele automaticamente. Ele analisa a forma de andar. A forma de falar. A forma de encarar. Vocês podem ver que nesse vídeo. Eu estou o tempo todo encarando a câmera. Contato visual. Além do contato visual constante. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ficar assim para você. Tá? Eu estou dizendo que ela pode até olhar uma coisa ou outra. Mas ela vai sempre tentar manter contato visual com você. Tá? Isso mostra na maioria das vezes sinceridade. A pessoa está sendo sincera. Quando a pessoa quer mentir. Ou omitir alguma coisa. Geralmente ela... Ela se esquiva do contato visual. Então observe isso. Você já está no encontro com essa pessoa. Você ainda está meio desconfiadinho dessa pessoa. Essa pessoa ainda é uma incógnita para você. Contato visual. Tá? Vê se ela mantém contato visual. Vê se ela fica se ajeitando. Eu não tenho cabelo comprido. Mas quem tem cabelo aí... Fica se ajeitando. Fica assim... Tentando de certa forma seduzir. Isso lembrando que a maioria das vezes é inconsciente. A pessoa também fica assim... Limpando os lábios. Isso significa que ela quer parecer mais atraente. Isso é inconsciente. É nível inconsciente. Porque ela molhando os lábios. Os lábios ficam mais rosados. Mais brilhantes e mais atraentes. Então ela se ajeita. Ah, eu tenho que ajeitar a maquiagem. Ela vai lá no banheiro e tal. Então assim... Penteia o cabelo com os dedos. Fica vestindo o cabelo. A mulher faz muito isso. Roupa. Fica se ajeitando. Isso significa que a pessoa realmente está interessada em você. Perceba a forma que ela fala. Se é uma forma fluida, como eu estou falando com vocês. Mostra a maioria das vezes sinceridade. Se você faz uma pergunta e a pessoa fica com um discurso interrompido. Ou a voz se eleva na tonalidade, tonacidade da voz. Pode significar insegurança ou mentira. Então, por exemplo... Ah, você faz o quê? É a pessoa que não tem nada a esconder, tá? Ah, eu sou psicóloga e sou autônoma. Né? É... Se... Novamente essa pergunta. Você faz o quê? Ah... Sabe como é, né? Ah, eu ainda estou... Né? Assim... Quando começa esse discurso meio interrompido, é o quê? E ela esquiva o olhar, ela mostra a inquietação, se coça, né? Ela coça, assim... O cara geralmente se coça raivosamente. Você vê que a pessoa fica ansiosa. É uma coceira ansiosa, né? Pode significar mentira, que ela não está sendo tão sincera. O homem, quando está com barba, geralmente ele faz assim. Lembra? Isso não é agressivo, né? Ele pode... Significa o quê? Ele está se consolando. Isso é... Eu assisto muito o vídeo do Metaforando também. Eu faço aqui minha... O meu elogio a esse canal incrível, né? Que mostra o quê? Autoconsolação. Uma coisa assim que ele fala. Mas realmente, a psicologia também afirma que a pessoa que está interessada na outra, como ela ainda não pode tocar a outra, ela se toca como se fosse um consolo dela mesma, né? Ela está doida para interagir afetivamente. Mas ela se contém, porque ela ainda não tem... Agora, se a outra mostrar a abertura, já era, né? Pegou a mão, começa... Um beijinho, né? Começa a chegar mais perto. Então, essas aí são dicas para você ver que o seu Met realmente está interessado em você. Ao longo da conversa, a pessoa mantém contato visual. O diálogo é fluido. A pessoa não tem essas interrupções, né? Ela fica limpando os lábios, né? Ela fica se ajeitando. Ela fica mantendo o sorriso. O sorriso legítimo é esse, né? Que a gente ri o olho e encolhe. O sorriso psicopata é aquele sorriso assim. Eu vou tentar fazer, né? Sabe? Tipo a Momo, né? Tem um ícone aí da internet. É aquele sorriso com o olho esbugalhado. Cuidado. Né? Pelo menos é o que diz aí o Metaforando, né? Sorriso meio psicopata. Mas assim, o sorriso legítimo, de alegria legítima, geralmente o olho encolhe, né? A pessoa fica mais... Geralmente é o sorriso que eu dou no início dos meus vídeos. Então, eu já dou dica aí para vocês. Então, assim... Você observa esses sinais. A pessoa está sentada, direcionada para você. Ela está de frente para você. E o espelhamento. Quando a pessoa realmente está na sua vibe, na sua vibração, você se coça, ela acaba se coçando. É muito engraçado. Eu vejo isso muito nos meus pacientes. Quando eu percebo que eles sentem confiança no tratamento, eles estão inseridos no tratamento, às vezes eu me pego me coçando, aí eu vejo o paciente fazer isso. É muito engraçado. O que significa o espelhamento. O espelhamento significa que ele está numa sintonia boa com você. Que ele realmente está conectado no diálogo que se formou. Então, você faz assim, ele vai acabar fazendo um movimento similar, esse chamado de espelhamento. Então, estão aí essas dicas para você não cair no golpe do Tinder. Primeiro, verifique a estrelinha no canto superior direito do nome da pessoa. Segundo, outras redes sociais além do Tinder e verifique se as fotos são dela e se ela tem essa rede social há algum tempo. Fotos mais antigas e mais recentes. Terceiro, quando adicionar no WhatsApp, faça um videoconferência em horários alternativos durante a semana. Pelo menos umas três vezes aí, né? E de preferência em lugares claros para você ver se o rosto é da pessoa mesmo, se é ela que está falando, tá? Quarto, local cheio. Ou seja, um local cheio e com segurança. Um shopping é o ideal. Uma praça de alimentação de shopping. Vocês vão lá, tomam um milkshake, comem um salgadinho e vai conversando. E o quinto, a psicologia. Tem contato visual? Não estou dizendo que a psicologia é infalível. Não estou falando isso. Mas estou falando que ela auxilia a lidar com o inconsciente alheio. Então, primeiro, os itens que eu falei foi o quê? Contato visual. A pessoa tem contato visual com você? Ela tem esse movimento direcionado para você? Quando você fala, fica assim, inclinada para frente na sua direção? Ela mantém esse contato visual? Quando ela fala, é um discurso fluido e sem entonações, alterações vocais? Significa o quê? Segurança. Ela está sendo sincera e tem segurança do que está falando. Ela fica limpando os lábios. Ela fica se arrumando, ajeitando a roupa. Ah, é mesmo? E outra dica, não menos importante, o diálogo. A pessoa que está interessada em você, ela tenta manter o diálogo. Você pergunta assim, você faz o quê? Ah, eu sou psicóloga, eu sou autônoma. Ah, caralho, eu já faço até a posição de psicóloga, né? Prefixando atenção, né? Aí você pergunta, e você? Ah, eu, enfim, ainda estou acertando o meu caminho e tal. O assunto morreu. Fica um silêncio. Ninguém se esforça a continuar o diálogo. É sinal que a pessoa talvez não esteja tão interessada. Ou seja tímida, né? Você dá mais uma chance, tenta puxar o assunto mais umas três vezes. Se a pessoa não se esforça a manter o diálogo, talvez demonstre um pouco de interesse, de desinteresse. Então, por exemplo, você faz o quê? Eu sou psicóloga autônoma. E você? Ah, eu ainda estou estagiando e tal. Aí você vê que a pessoa se esforça. Ah, é? Mas como é que é ser psicóloga? Como é que são os seus pacientes? A pessoa tenta manter o assunto. Você tem filme favorito? Mesmo que mude o assunto, você tem filme favorito? Não sei o quê. Inclusive, essa posição significa o quê? Reflexão. A estar analisando se você é um bom candidato. No RH eu fazia isso muito, sem perceber. Eu me pegava muito assim, sabe? Pensando. É o pensador, né? Está pensando se vale o investimento. Então, assim, esses sinais que a psicologia indica para vocês, evita que vocês sejam enganados. Ou, pelo menos, diminui a probabilidade de cair num golpe. Então, essas cinco etapas aqui, fique bem atento. Pessoas que se esquivam muito do que você pergunta, ou que dão maior volta para responder alguma coisa. Cuidado. São caixinhas de Pandora. Eu chamo de caixinhas de Pandora. São pessoas que, claro que no primeiro, no segundo, no terceiro encontro, é normal a pessoa ficar tímida. Ela não te conhece. Então, ela não vai entrar muito em detalhes da fita afetiva dela. Mas, se isso se prolongar, a pessoa continua sendo um mistério para você, você não sente 100% de confiança nela, cuidado, né? Ela pode ter aí uma vida paralela que você não sabe. E, futuramente, você vai ter dor de cabeça. É muito provável. Uma pessoa que não se expõe muito, que não se abre, que está sempre no modo defensivo. Eu costumo filtrar essas pessoas, assim, da minha convivência, né? Porque eu não me sinto confortável com elas. Eu gosto de conversar com pessoas que me encaram, que falam, que, em alguns momentos, me elogiam, mas também me criticam. Mas são críticas construtivas. Pô, Flávio, eu não achei legal você fazer isso. Não vai ser bom para você. Eu já passei por isso. Não é legal. Você vai se prejudicar. Isso é uma crítica construtiva. Não é uma crítica que humilha. É uma crítica que ensina. Então, assim, eu tomo muito cuidado com esses meus amigos, com as pessoas que eu compartilho minhas experiências. Mas, uma pessoa que, para tudo que você pergunta, a pessoa fica esquivando, fica dando voltas, cuidado, tá? É uma pessoa de difícil acesso. E, geralmente, tem coisas paralelas que ela não está querendo te mostrar. Eu acho que uma relação é feita de sinceridade, de companheirismo e de confiança. Se você não confia numa pessoa, se você não consegue se sentir confortável com ela, é interessante você repensar se vale a pena o investimento nessa pessoa ou não. Até porque o ato sexual em si é um momento íntimo em que você se expõe a muita coisa. Você fica exposto àquela pessoa. Então, aquela pessoa, se você não conhece ela direito, ela pode abusar de você. Ela pode te violentar. Ela pode fazer maldade com você. Então, é bom ser cauteloso. Cautela não quer demais. Inclusive, a gente vive num mundo que é cheio de aparentes ovelhas e podem aí ser lobos disfarçados. Então, estou aqui marcando com mais um vídeo, tentando ajudar vocês a não caírem em coisas prejudiciais. A não se decepcionarem, a não perderem o seu rico dinheirinho, que você ganhou com honestidade, para pessoas que querem facilidade. Tá bom? Então, estão aí as dicas. Eu acredito que essas dicas que o meu irmão, que é analista de sistemas, passou, vai ajudar muita gente. Obrigado, irmãozinho. Eu compartilhei com outras pessoas. Que como me ajudou, vai ajudar outras pessoas. Né? Um grande abraço a todos. Obrigado por assistir o vídeo mais uma vez. Qualquer dúvida, eu vou tentar liberar os comentários. Tá? É que eu ainda apanho muito do YouTube. Apanho muito dele. Eu vou tentar liberar os comentários. Mas, se não liberar os comentários, tá? Por favor, pode comentar em outro vídeo, fazendo referência a esse. Ah, Flávia, sobre aquele vídeo do Tinder. Me tira essa dúvida. Ah, Flávia, esse vídeo do Tinder, eu gostei. Continua falando sobre aplicativo. Dá essas dicas que até me estimula aí a ter um impulso de gravar mais vídeos sobre aplicativos. E sobre, né? O que eu achar de utilidade pública, com certeza eu vou gravar aqui. Porque a minha intenção com o canal é divertir, mas também ajudar o próximo. Eu gosto muito de me sentir útil, de ajudar, né? Para que pessoas de uma índole não façam de você uma vítima. Um grande abraço a todos. Obrigada pelos comentários. Obrigada, valeu mesmo, gente. Um bom dia. E muitos flertes aí, positivos e saudáveis para vocês. Que vocês consigam aí achar alguém legal, né? E se divertir. Que a gente merece, né? Se divertir um pouco, né? Um grande abraço a todos. Valeu.